Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco. Estou aqui com a ministra Damares, a nossa ministra guerreira do Ministério dos Direitos Humanos. Apresentamos para ela a lei que cria o banco de dados para as crianças desaparecidas. E a ministra não só gostou, como está apoiando e vão ter novidades em breve para este problema nacional que traz tanta tristeza. Ministra, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho um grande orgulho de realmente estar com o governo federal apoiar as pautas do presidente Bolsonaro e a senhora, que está sendo um expoente na área. Peço que mande um recado, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, sobre esse tema das crianças desaparecidas. Gente, esse é um tema prioridade do governo Bolsonaro. E agora a gente conheceu a lei do Rio Grande do Sul. É uma lei extraordinária. E nós estamos agora trazendo a lei, o deputado, as ideias, as iniciativas para a gente replicar no Brasil inteiro. Já temos uma lei nacional com a política nacional dos desaparecidos, mas agora a gente vai aprimorar com o que está sendo feito no Rio Grande do Sul. Parabéns, Rio Grande do Sul, vocês saíram na frente. Que Deus abençoe vocês, Rio Grande do Sul. E, deputado, eu vou lá, né? A ministra vai em breve lá para Porto Alegre, onde vão ter várias agendas sobre este tema das crianças desaparecidas. Ministra, parabéns. Vamos mudar a história. Vamos embora juntos. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto